Não é de hoje que a gente sabe que o diretor, o ex-diretor de Days Gone, ele é um tanto amargurado aí com a Sony no geral e ele sempre faz uns comentários um tanto ácido em relação a isso, né? Ele é quase um David e Jeff ali agora criado pela Sony, né? E recentemente ele ficou com raiva ali do Astrobot, né? E por causa da homenagem que tem ao Days Gone ali, ele trouxe um comentário muito esquisito no mínimo, né? Bem tosco na real. E esse comentário acabou ali meio que sendo indiretamente respondido pela Band Studio, que é o estúdio do Days Gone, né? E até por algumas pessoas ali relacionadas ao Days Gone defendendo, indo contra, no caso, o diretor. Vamos comentar sobre esse caso aqui, que ele é um tanto curioso. Então, de hoje mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Todo mundo aqui usa navegador, certo? Então eu quero que vocês esqueçam esses navegadores muito simples e tanto monocromáticos. E eu quero mostrar algo pra vocês com um pouco mais de personalidade. Eu quero apresentar aqui o Opera GX. O Opera GX é um navegador que tem muitas funcionalidades, além de ser muito bonito. Uma novidade deles é aqui no cantinho a gente consegue ver os mods. E os mods permite a gente instalar diversos temas, além de ter uma loja de mods. E olha que legal essa loja de mods. Eu quero mostrar um bem específico aqui pra vocês, ó. E a gente tem aqui o tema do Aldering, por exemplo, que com apenas um clique a gente consegue instalar esse mod. E ele vai mudar a cara toda do navegador. E ele vai mudar não apenas o fundo, como ó, a musiquinha que a gente consegue ouvir. O som do teclado. Quando você mexe nos menus é exatamente o mesmo som de Aldering. Então ele traz toda uma modificação e uma cara nova pro seu navegador. E você pode escolher diversos temas. Aldering é só um exemplo. Além disso, agora ele tem uma feature conhecida como Aria. Que é uma integração de IA que vai te auxiliar em diversas tarefas. Quem é o canal Radisplays? Ó, Radisplays é um canal do YouTube que faz vídeos sobre jogos. Criador é o Eduardo Nicolás. O cara sabe meu nome? É apresentador do A Nerd Games. Mais de 450 mil inscritos no YouTube e no Instagram. E pode ser contado no Instagram, blá blá blá. Ó, achou tudo perfeitamente. Muito bom. Além disso, a gente tem outras features que são bem clássicas aí. Né? Do Opera. Por exemplo, o de X-Control. Que permite a gente controlar a quantidade de RAM, CPU. Que a gente está utilizando. Limitar a internet que está sendo utilizada pelo navegador. Então o link do Opera, a gente está aqui na descrição. Ele é muito fácil de você importar dos outros navegadores. Ele é compatível, por exemplo, com plugins do Chrome. Então é muito facinho você portar se você está usando outro navegador. O link está aí na descrição. Então vai dar uma conferida lá no Opera GX. Então, né? Primeiro vamos falar do comentário do cara aqui, né? Do comentário ácido aí do diretor do Days Gone, né? O nome do diretor, né? O caso é o John Garvin. E desde a saída dele, da Sony, ele tem feito alguns comentários reclamando, né? Da má recepção do Days Gone. Ele colocou culpa na mídia. Colocou culpa ali no personagem, né? Ele falou lá do personagem que a mídia era meio woke por causa do personagem ser branco e deram notas baixas, né? Ele faz umas declarações meio loucas ali. O fato é que quando o Days Gone saiu, ele tinha muito problema de bugs. Hoje em dia o pessoal elogia muito ele. Eu dropei ele na metade na época. Eu tentei que voltar a jogar, que eu vejo o meu amigo Kalil elogia muito o Days Gone. Eu quero voltar a jogar. E ali na época, cara, o jogo teve downgrade, teve problemas de otimização, etc. Então, foi um jogo que teve problemas no lançamento justificáveis, né? E, entretanto, ele ficou muito amargurado com a nota. A Sony também olha muito as notas e tal. Ele fala que é por causa disso que o Days Gone não tem sequência, blá blá blá. Ele não vai pra frente. Tudo culpa da nota, da mídia, etc. Embora ele em alguns momentos reconheça realmente os bugs, né? Ele tenta não colocar esse como o principal pivô dos problemas, né? E agora, recentemente, ele veio alfinetar o fato do Deacon, o personagem do Days Gone, estar presente no Astro Bot. Se você não viu ainda, ele, entre vários, são 300 bonequinhos ali. E a grande parte desses 300 bonequinhos são personagens interligados a personagens que já fizeram história na Playstation. Tem vários, vários. A gente trouxe aqui do Bloodborne, tem do God of War, etc. E um desses personagens é o Deacon do Days Gone. Ele tá lá, né? Ele está presente ali como personagenzinho. É um personagem que você pega numa fase ali e acabou. Não tem nada muito especial relacionado a ele, né? E o John Garvey falou o seguinte aqui, né? Ele falou, cara, o Deacon foi reduzido a promover outros jogos, tá? Muito bem, Blender Studio. Que ótima maneira de proteger seu legado. Vejo meu personagem reduzido a um desenho animado para promover um jogo pequeno. E eu estou sendo duro por isso, né? Ele estava respondendo ali um outro criador. E em meio a essas respostas aí, né? O pessoal da Blender Studio veio elogiar a aparição do jogo, né? Do Days Gone lá no Astrobot. Elogiou o jogo. Inclusive, nas redes sociais, eles pediram lá para a galera falar. Ah, tira a fotinha aí com o Deacon no jogo. Manda para a gente aqui e tal. Fez uma interação com a galera para utilizar o modo foto do Astrobot. Então, por parte da Blender Studio, a galera ficou bem feliz. O John Garvey, amargurado que saiu da Blender Studio, ficou chateado, né? Falando que o Deacon está promovendo o Astrobot, né? E aí a gente tem aqui a repercussão, tá? Por causa da repercussão da Blender Studio, foi o que a gente falou aqui. E a gente tem ali o Sam Witwer. Sam Witwer, que é ali o dublador, né? Do Deacon. E ele chegou aí para responder também, né? Ele chegou e falou, calma, irmão. Não é porque a Sony não deu prestígio para o Days Gone 2 que você precisa ser duro com o estúdio dessa forma. Você foi o diretor criativo do jogo. Deu vida a esse personagem. Não deixe isso de lado, cara. Então, o próprio dublador, né? Do Deacon. Ele chegou também para dar um chega para lá para o John Garvey, né? Que ficou aí amargurado, né? Inclusive, a gente também teve o Jeff Ross, que é o co-diretor de Days Gone, tá? Ele também se pronunciou sendo positivo a presença do personagem do jogo. Não tinha a subir. Ficou feliz por estralar, né? Então, a gente tem o co-diretor de Days Gone, o Sam Witwer. Sam Witwer, eu não sei falar esse nome. Ali, elogiando-os. E a gente só tem o diretor antigo, o John Garvey. Aí, o criador do personagem, o criador de Days Gone. Chateado com a aparição no Astro Bot, né? Assim, é engraçado ver essa alegação dele, porque o cara coloca como se fosse o Deus, né? Putz, a galera comprou o Astro Bot por causa de Days Gone. A galera só joga agora Astro Bot por causa de Days Gone. Com certeza, foi o Days Gone que promoveu o Astro Bot. Tá todo mundo indo jogar pra ver o Deacon lá dentro, né? Todo mundo quer jogar o Astro Bot por causa disso. Se o jogo tivesse, tipo, uma fase focada no Days Gone, talvez ele poderia falar isso, como tem o God of War, por exemplo, né? Tem uma fase só do God of War lá dentro. Mas não tem, ele é só mais um bonequinho que tá ali. É só um bonequinho que tá ali em homenagem, como vários outros, cara. E não, as pessoas não vão jogar Astro Bot por causa do Deacon tá ali. Muitas pessoas que vão jogar o Astro Bot nem sabem que o Deacon tá ali. Às vezes nem reconheceu o personagem porque não jogaram o Days Gone. Então, não. Não tem nada... O cara viaja muito, né? Ele acha que ele é maior do que ele imagina, né? Que o Deacon tá lá como se fosse... Nossa, meu Deus do céu. Claro que é legal a aparência do personagem, pra quem jogou o Days Gone e gosta do jogo. Mas, se o Deacon não estivesse lá, nada mudaria o Astro Bot. Nada mudaria as análises do Astro Bot. Mudaria nada o Astro Bot, tá? Eu acho que ninguém deve ter deixado de jogar... Ninguém deve ter começado a jogar o Astro Bot por causa do Days Gone, né? Isso aqui vai ser muito... Qual que é a palavra? Eu esqueci a palavra. Ser muito metido. Não era essa a palavra, né? Mas é muito metido pra achar que o jogo tá com esse... Com essa hype toda aí, né? Mas o cara, ele tá aí bem amargurado, né? Desde a época de... Que o Days Gone 2 não saiu. Desde que ele saiu do estúdio. Da recepção do Days Gone. Até hoje ele fica bem amargurado com isso. Ele vai insultar suas amarguras do Days Gone na internet. Mesmo que seja uma declaração que não faz tanto sentido. Do meu ponto de vista, tá? Mas é basicamente isso aí que tá rolando essa mini treta, né? O que vocês acham disso? Deixem aqui nos comentários. Eu fico por aqui, meu povo. Um beijo, um abraço. Um beijo pro povo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.